inclusive do Supremo Tribunal Federal, que me dizem o seguinte, há algumas dúvidas nessa história toda. Uma delas é, quem consegue os vídeos do Bolsonaro dentro de uma embaixada, dentro da embaixada da Hungria, que é aliada dele, né? A Hungria, ele escolheu a Hungria porque ele é aliado da Hungria. Demorou a eles, até agora, para os jornalistas fazerem os questionamentos que nós já estávamos fazendo no primeiro dia. Quando saiu essa notícia do New York Times, com tudo sendo vazado, o primeiro questionamento que todos nós que pensamos foi esse, quem vazou essas imagens? Essa foi a primeira pergunta, quem vazou essas imagens? Qual é a estratégia de vazamento dessas imagens? Por que essas imagens foram vazadas aos Estados Unidos? Porque é muito estranho, tudo é muito estranho. Por que foi vazado ao New York Times nos Estados Unidos, sendo que nos Estados Unidos, nós tínhamos tido várias coisas acontecendo nos Estados Unidos, e não fazia nenhuma lógica você colocar aquilo ali como matéria nos Estados Unidos? Então, foi a primeira coisa que nós perguntamos. Finalmente, eles estão perguntando aquilo que nós já estávamos discutindo dias atrás, para você ver como é que é o jornalismo brasileiro. Vamos lá, continua aí. Eu estou usando o iPad porque eu estou no problema na internet, pessoal. É quem consegue e quem vaza. E por que vaza para o The New York Times? Uau! Antes de todo mundo. Uau! Então, o Supremo Tribunal Federal está com o pé atrás. Que é, primeiro, entender quem soltou isso com que objetivo. Porque o Bolsonaro e o bolsonarismo estão muito articulados, muito organizados, têm muito dinheiro e eles jogam muito com contra-informação. Então, qual é a posição? Olha, muito organizados, bolsonaristas? Cara, nós somos tudo. Nós somos lutadores, nós somos pessoas do bem, nós somos vencedores, nós acreditamos em Deus, mas organizados nós não somos. organizados e muito dinheiro nesse nós não temos. Eu não sei, Deus não atirou isso. Que os bolsonaristas são organizados e têm muito dinheiro. Falei, pô, cara, olha, os bolsonaristas não são nem organizados e nem têm muito dinheiro, tá? E nós não... Quando você vê os youtubers e eles levarem a você as matérias, não existe uma organização pessoal. é que eu e você, nós pensamos. Então, quando uma pessoa pensa, quando a pessoa raciocina, elas vão começar a falar mais ou menos dos mesmos pontos e mostrar mais ou menos os mesmos pontos. Quando você não raciocina, como no caso dela e o pessoal da Globo, eles seguem uma narrativa de pauta. Eles seguem uma narrativa de pauta que foi escrita para elas. mas, entendeu? Então, às vezes, você fala assim, pô, cara, o Fábio falou a mesma coisa que esse cara falou. É coincidência. Eu não conversei com esse cara ou ele conversou comigo. É porque quando você pensa e você faz análise, a gente acaba falando das mesmas coisas e questionando as mesmas coisas. Por exemplo, agora ela está fazendo um questionamento inteligente. Qual? Quem vazou essas imagens. Questionamento que nós fizemos dias atrás. Entendeu? Então, organizados e dinheiro é mentira. Nós não somos organizados, infelizmente. Nós não temos dinheiro, infelizmente. Quem tem o dinheiro é o governo Lula. O governo Lula arromba o Brasil, ele estupra o Brasil e ele pega esse dinheiro e investe na comunicação. Na comunicação dele. No panfleto dele. O Lula está fazendo muito dessas coisas e a gente tem que entender isso. Vamos lá. Por exemplo, que eu ouvi de ministros do Supremo que o Alexandre de Moraes está com o pé atrás. O que o Alexandre de Moraes diz para eles? Olha, eu não estou dando muita bola para esse negócio do Bolsonaro lá na embaixada, não. Não estou dando bola. Ele depois saiu, foi dormir em casa, fez manifestação, está rodando o país inteiro. E daí? E daí? Sabe? E aí, quando se pergunta para ele, mas vem cá, risco de fuga, risco de fuga e de obstrução de justiça são dois típicos, clássicos casos de justificativa de prisão preventiva. Aí o Alexandre de Moraes, não, não, não é isso, não. Olha, isso aí eles fazem muita espuma. Ou seja, o Alexandre de Moraes, para os pares togados, ele está minimizando o episódio. E aí, mas, olha, ele foi e entrou com um pedido para responder em 48 horas. Por quê? Porque isto é também uma óbvia, tradicional, providência protocolar, burocrática. O ministro não dá lá, olha, explique-se aí. Aí o Itamaraty chamou o embaixador da Hungria, que ficou lá uns 20 minutos. Enfim, aí a Polícia Federal está investigando. Mas qual é o temor do Supremo Tribunal Federal? É que isto crie a situação do pobrezinho Bolsonaro sendo perseguido e aí ele tem que se defender. Ou seja, o momento agora no Supremo é não criar espuma, não fazer o jogo do bolsonarismo e não falar em prisão. até porque o tempo inteiro eles querem fazer tudo rigorosamente dentro dos processos legais, legítimos e que tenham a compreensão de serem legais e legítimos. Ou seja, a possibilidade do Bolsonaro ser preso é se condenado e depois de tramitado e julgado. ou seja, o Supremo não quer que o Bolsonaro se aproveite desse fato dele ter ficado dois dias lá escondido na Hungria. Então você vê outra coisa que me espanta aqui é como ela relata a conversa do Alexandre Moraes. é inacreditável. Pessoal, nós estamos falando de juízes da Suprema Corte que parecem que tomam café junto com ela. É como se estivessem na mesma mesa tomando um cafezinho batendo um papo. E ela relata não que o Alexandre Moraes ele olhou assim e falou olha, não, que não vai... Você está de sacanagem comigo que ninguém vê isso como algo ridículo. que essa mulher ela tem conexões bate-papo com juízes da Suprema Corte está todo mundo junto está tudo tudo orquestrado está tudo ali orquestrado pelo amor de Deus rapaz, é um absurdo o que você vê. Então ela diz que eles bateram um papo né, os juízes e o Alexandre Moraes ele está observando isso com muita cautela porque pode ser uma armação bolsonarista o bolsonarismo pode... porque eu sempre falei para você, né a jogada é aquela é aquela jogada da União Soviética é o ministro da defesa da União Soviética qual era a palavra dele mostre-me a pessoa e eu imputo o crime então mostraram a pessoa é o Bolsonaro e agora eles vão imputar o crime ao Bolsonaro crime todos nós sabemos que não existe o negócio fiado da conversa mole da baleia a baleia não foi não foi não pôde estar presente então o Bolsonaro ganhou, né porque o Bolsonaro teve que estar presente junto com a baleia para depor a baleia era a palavra do Bolsonaro contra a palavra da baleia a baleia não apareceu então o Bolsonaro ganhou na justiça porque a baleia ela não apareceu na corte, né é uma coisa assim ridícula 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 mas é que todo mundo vê a perseguição política então o que eles fazem eles vão imputar o crime ao Bolsonaro mas eles precisam prender o bolsonarismo eles precisam nós destruímos o bolsonarismo eles precisam fazer com que o bolsonarismo não cresça pesquisas saíram agora que a gente vai falar sobre isso que a Michele Bolsonaro hoje estaria com empate técnico contra o Lula numa possível 2026 eleição a Michele Bolsonaro que nem candidata é imagina se se torna candidata então ela passa o Lula nas pesquisas então eles estão desesperados com a Michele Bolsonaro eles estão desesperados com o bolsonarismo o número do Lula ele derrete ele derrete então existe um desespero então a jogada de prender o Bolsonaro é a jogada de terminar com o bolsonarismo de derreter o bolsonarismo mas isso não está acontecendo eles têm um fenômeno um problema na mão porque enquanto mais eles batem o Bolsonaro mais cresce entendeu o Bolsonaro mais cresce o bolsonarismo mais cresce e aí eles estão vendo que eles estão num beco sem saída eu já falei pra vocês a guerra o Xandão já perdeu o Xandão ele pode ganhar algumas batalhas mas a guerra já está perdida Fábio qual é a guerra a guerra seria ele terminar com o bolsonarismo isso ele não vai conseguir então o que quer dizer que essa guerra nós já ganhamos nós já ganhamos aí ele continua na tentativa de tentar prender o Bolsonaro mas ele precisa nessa tentativa de prender o Bolsonaro diminuir a popularidade dele não vai conseguir não vai conseguir então ele está falando então a gente não vai botar tornozeleira no Bolsonaro a gente não vai prender o Bolsonaro hoje porque se a gente fizer isso vai até aquele bolsonarista que está dormindo ele vai acordar vai acordar o gigante vai acordar se nós prendemos o Bolsonaro hoje o gigante desperta e é isso que ele tem medo ele tem medo desse gigante ele tem medo de que o povo veja a injustiça sendo feita então ele precisa do clima ele precisa do clima qual é o clima Fábio o clima é conseguir fazer em um momento de tal maneira que o povo esteja distraído ele precisa de um povo distraído ele precisa de um povo omisso ele precisa das pessoas dormidas mas o dia 25 levantou muita gente o dia 25 deixou muita muita pulga atrás da orelha do careca ele está muito preocupado com isso então a gente tem que entender essa parada porque ele está muito preocupado com isso vamos ver aqui agora que a gente está falando aqui da situação do Lula olha só o que a outra chata falou aqui olha essa aqui do senador Ciro Nogueira que é ali ex-chefe da casa civil de Bolsonaro o progressistas colocou na rua uma pesquisa de intenção de voto que media não só a força de Michele como comparava quem performa melhor Michele Bolsonaro ou Tarcísio de Freitas bom ela Michele Bolsonaro cresceu eu apurei sete pontos percentuais na medição do progressistas de janeiro até agora onde a gente está no final de março aqui se atribui esse crescimento em especial a exposição dela no ato ao lado de Bolsonaro e ao trabalho que ela tem feito de redes sociais bastante eloquente ela está recebendo muito dinheiro muito investimento do PL perdão para poder colocar na rua o nome dela e o próprio Valdemar lá atrás já havia dito que achava Michele uma excelente candidata ela está indo melhor do que Tarcísio de Freitas numericamente nas pesquisas e encostada no atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva isso claro na pesquisa da oposição por que a gente está trazendo esse dado aqui numericamente importa dois anos e meio da eleição não mas o que que isso nos mostra que a política já está vendo quem de fato puxa mais o legado de Jair Messias Bolsonaro então você vê a preocupação deles a Michele Bolsonaro é uma preocupação deles o bolsonarismo é uma preocupação deles então quando eles olham esse cenário do presidente Bolsonaro na embaixada e começam a questionar agora quem é que espionou porque isso foi um ato de espionagem acredito eu pra você já falei que na minha opinião isso só pode ter sido do governo Lula o governo Lula ele tenha tentado fazer isso eu acho que o governo Lula ele acha que se ele fizesse isso ele conseguiria algum tipo de benefício talvez algum tipo de popularidade porque a jogada do governo Lula ele não tem o que mostrar então ele precisa sempre atacar o Bolsonaro ele precisa que o Bolsonaro esteja na mídia para que ele se esconda né porque o que que o Lula vai mostrar a você o Lula não tem o que mostrar o Lula desesperado ontem na nossa live da madrugada ontem eu tive tempo fiz uma live da madrugada né eu mostrei pra você esse vídeo aqui deixa eu ver se eu consigo mostrar pra você também porque é um vídeo que mostra pra você que o PT ele tem essa essa vontade essa vontade de fazer essas besteiras olha só esse carinho aqui né pra você ter uma ideia ontem né ó eu tô aqui em frente à embaixada da Hungria em Brasília foi aqui que Bolsonaro passou dois dias escondidos tentando fugir conseguiu um asilo político ele queria isso com seu amigo de extrema direita Vitor Orbán eu acabei de entrar com a representação no Ministério Público pedindo a prisão aqui a gente tem que parar primeiro para reparar o cabelo do ridículo olha o cabelo do cidadão mano olha o cabelo do ridículo é o famoso como eu tava falando pras pessoas ontem isso aqui é o famoso é é o o galego trans né o transgalego é o transgalego que cabelo ridículo mano olha o que o cara faz e você pode ver o ridículo também ele bota botox você pode reparar que ele bota um botox escroto também na boca olha só esse é a estética petista você pode ver é que eu falo pra vocês vocês riem mas nós somos superiores até esteticamente a direita ela é superior moralmente é superior intelectualmente e somos superiores esteticamente olha só a cara desse cara e supostamente é o namorado lá da outra doida lá petista mas olha o cabelo é o o louro trans o louro trans o cara é louro ou não ele é louro ele se identifica como louro o cara pintou o cabelo assim tipo cor louro vermelho cor de cocô é mais ou menos o cabelo e esse carinha aqui vai lá na frente da embaixada pra dizer não que Bolsonaro fugiu eu tô protocolando aqui um pedido de prisão então essas coisas soam como coisas de petista vagabundos bandidos soam como coisa de petista quando você tem as imagens vazadas então você começa a entender porque que os petistas abraçaram tanto essas imagens olha só deixa o escroto continuar falando aqui é o galego trans vamos lá apresentado indica claramente uma tentativa de blindagem com apoio de governo estrangeiro na perspectiva de se furtar a aplicação da lei penal ademais se a apreensão do passaporte visou exatamente evitar tentativa de fuga do país a pavimentação de tentativa de eventual asilo político pode ser caracterizado como uma forma de descumprimento da medida cautelar imposta o que também legitimaria a decretação da prisão preventiva olha a jornalista Mônica Bergmo acaba de fazer uma matéria dizendo tem ministro supremo discutindo se é o caso de uma prisão preventiva ou tornozeleira eletrônica o fato é que alguma coisa tem que ser feita porque ele tentou pedir asilo ele tentou fugir e ele vai tentar de novo então alguma coisa tem que ser feita a gente também está pedindo explicações ao ministério das relações exteriores porque o governo da Hungria tem que se explicar sobre o que aconteceu nesses dois dias que Bolsonaro ficou aqui dentro dessa embajada eu também quero explicação quero saber porque o cabelo dele tem essa cor e porque ele usa batox eu quero explicação mesmo nível o mesmo direito que ele tem explicação o Bolsonaro tem que se explicar porque que o Bolsonaro estava numa embaixada eu quero que ele me explique porque que o cabelo dele é um trans galego e porque que ele usa botox eu gostaria também de uma explicação porque você é um nordestino trans você é um um galego trans o que que é isso aqui o que que é isso é essa imagem da sua cara né falo pra você nós somos tudo melhor do que eles né é uma coisa ridícula aí ele fala assim o Bolsonaro tentou fugir você fala cara tentativa de fuga porque de acordo com a Globo né a Miria Leitoa de acordo com ela se você entra na embaixada você está fora do Brasil rapaz as vezes a gente não consegue ficar sério porque o Brasil não é sério é um manicômio não tem seriedade aí ele diz que o Bolsonaro tentou fugir o Bolsonaro tentou o asilo porra se o Bolsonaro tivesse tentado o asilo ele teria tido o asilo não existe tentar asilo pessoal se o Bolsonaro entrou na embaixada e tivesse pedido o asilo ele teria recebido o asilo o que teria acontecido Fábio explica pra gente que eu não estou entendendo se Bolsonaro tivesse pedido o asilo político o Bolsonaro ele estaria nesse momento vivendo dentro da embaixada aonde a polícia brasileira de estapo do Lula não teria acesso ao presidente o presidente viveria preso dentro da embaixada da Hungria aonde ali ele assistiria televisão teria a melhor comida o povo estaria milhões de pessoas em frente à embaixada da Hungria falar com o presidente todo dia o Brasil ia virar um caos mas ia ser isso o Bolsonaro ia ser um procurado pela polícia mas ele estaria dentro da embaixada a polícia não tem como entrar agora como que o Bolsonaro sairia da embaixada não pode sair o Bolsonaro só pode sair da embaixada se a embaixada da Ucrânia fizer uma jogada bem feita porque a polícia não pode revistar carros da embaixada carros oficiais então poderia ter uma uma maneira de fazê-lo como o Brasil trouxe o senador da Bolívia para o Brasil foi uma jogada que eles trouxeram como os Estados Unidos já fez várias vezes em trazer pessoas que estão perseguidas políticas para os Estados Unidos com missões dos fuzileiros navais americanos ou seja muita coisa mas ele não pediu esse que é o ponto por mim teria pedido se eu fosse o Bolsonaro eu estaria ali na embaixada de boa botando zoando com os petistas todo dia mas o Bolsonaro está lutando pelo povo o Bolsonaro está se sacrificando mais uma vez por esse povo é isso que o Bolsonaro está fazendo então isso que ele fala não tem o menor lógica não faz o menor sentido seria eu perguntar para ele porque ele é um transgalego porque o seu cabelo tem cor de caju cagado por que você escolheu essa cor para o seu cabelo ou por que você botou botox você acha que você fica melhor de botox seria a mesma coisa o problema dele se ele quer usar esse cabelo o problema é dele se o Bolsonaro quer ir para a embaixada o problema é dele o Bolsonaro tem todo direito ir para onde ele quiser o Bolsonaro não pode sair do Brasil porque não tem passaporte o resto o Bolsonaro pode não existe essa babaquice de que Bolsonaro não pode então isso aí a gente tem que botar isso na nossa cabeça e lembrando a você que eu expliquei para você que o New York Times é amiguinho do Lula recebe dinheiro deles também então a gente tem que entender essas coisas então o que acontece o que acontece